Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Como dizia um velho ancião do Egito Antigo que ninguém sabe o nome porque eu acabei de inventar, propaganda é a alma do negócio. Muitas empresas buscam a fórmula do sucesso para poder anunciar o seu produto de uma forma que faça os clientes morderem a iscazinha, tipo a nossa querida da Empiricus, por exemplo, que pelo marketing excessivo virou famosa da vida. E jogos não são diferentes, está cada vez ficando mais competitivo, principalmente nele, no incrível e maravilhoso mundo mobile. Mano, jogos mobile são lançados praticamente a quase qualquer hora, e né, desses centenas de jogos mobile, talvez 1% sejam jogos de qualidade, os outros 99 é apenas pedaços de lixo e tranqueira jogada dentro da sua Play Store ali da vida. E para poder tentar sair desse amontoado de lixo, né, e tentar brilhar como uma pedrinha reluzente no meio da bosta, algumas empresas fazem propagandas aí para atrair o consumidor e mostrar que o seu jogo não é mais um jogo da Play Store, ele vale a pena, ele é interessante. Porém, muitas empresas acabam passando um pouco do ponto e fazendo propagandas extremamente falsas, mentirosas mesmo. A gente cansa de ver aqui no canal propagandas absurdas, né, em que eu reajo muitas delas aqui, e muita gente, mas tipo, muita gente nos comentários me pede para mostrar a realidade, como são esses jogos, se realmente eles são iguais à propaganda. E hoje estamos aqui para cumprir esta missão. Vamos pegar esses joguitos aí, muito bonitinhos, alguns, né, que algumas propagandas são horríveis, e vamos ver se na realidade, se eles realmente são, na sua gameplay, aquilo que é mostrado na propaganda, se a propaganda ali que mostra, por exemplo, escolhas, realmente tem escolhas dentro do jogo, realmente o jogo aborda isso. Vamos ver aqui a tranqueira, nesse emaranhado de lixo que é a Play Store, e nesse emaranhado de propagandas que aparece cuspindo na sua cara no Facebook todo santo dia. Será que realmente esses jogos realmente atendem à expectativa da propaganda? Hoje vamos ver isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e me seguir no Instagram, e vamos falar dessas propagandas tetosas dos jogos. O primeiro jogo aqui é o Hero Wars. Esse jogo, cara, ele é cuspido na minha cara direto no Facebook, toda hora a propaganda de Hero Wars. Eu já não aguentava mais. E era um jogo que, quando você vê, ele parece um jogo de puzzle, né? E na maioria dos casos é alguma coisa contaminada que não pode encostar o herói, né? Você tem que ficar removendo as barreirinhas que tem ali, enfim, e você tem que atingir o inimigo e não o herói. E é engraçado que na maioria das propagandas é sempre um cara muito drogado jogando, porque ele simplesmente é um fracassado. Ele erra tudo que é possível ali e simplesmente não consegue vencer o puzzle. O que é curioso, quando você olha assim, você pensa o quê? É um jogo de puzzlezinho, né? Vamos jogar pra ver. Pode ser interessante. Inclusive, eu já me interessei por esse jogo, porque eu queria ver se era puzzle, eu queria ver se era interessante. E quando você chega lá, não tem nada de puzzle. Inclusive, se você for em algum vídeo de gameplay desse jogo, você realmente vai ver muita gente reclamando. Que muita gente foi jogar o jogo por causa dos anúncios, que parece ser um jogo interessante, e que na verdade não era nada mais do que um anúncio falso, uma propaganda enganosa. Porém, sabe o que vai acontecer? Isso nunca vai ser derrubado, pelo fato de que na verdade é um gigante clickbait. O jogo não é de puzzles, o jogo quando você entra em um daqueles jogos que eu acho que é Gatia o nome, eu não sei. Eu sei que eu joguei muito Summoner's War. É nessa pegada aí que você desbloqueia heróizinho, você upa herói, se você tem herói repetido, por exemplo, você coloca pro herói 3 estrelas virar 4 estrelas, e você tem missões que o herói vai andando em linha reta, você pode deixar no automático, ele vai atacando. É esse tipo de jogo que é Hero Wars. Porém, por mais que seja uma propaganda enganosa, que você entra achando que vai jogar lava em Orc, você não vai, mas ele tem isso dentro do jogo, que é o bônus quando você ganha vencendo uma partida. Nesse bônus você faz esses pequenos minigames. Então ele mostra a parte que talvez seja mais interessante, que esse é um jogo de puzzlezinho, que seria legal se lançassem separado, mas que por trás o jogo todo não é isso. Não tem nada disso. É um pequeno elemento dentro do jogo, então engana a galera total. Totalmente diferente do jogo real. E olha que descoberta incrível que eu acabei de fazer. Eu tava aqui procurando mais alguns anúncios de Hero Wars, e eu vejo num comentário que simplesmente o jogo copiou o Hero Rescue, que o jogo real se chama Hero Rescue. Caraca, é difícil falar esse nome. Eu achei ele na App Store, por algum motivo na Play Store ele foi removido, e tá lá, velho. É exatamente o mesmo jogo dos anúncios, só que dessa vez de verdade. A única coisa que os caras fizeram foi trocar um pouco as cores ali, de algumas coisas, pra colocar no Hero Wars. O real estava aqui o tempo todo. E depois eu descobri que por trás existe quase uma máfia de anúncios desse tipo de jogabilidade, igual o Hero Rescue, que é simplesmente vários jogos, só que com bonequinhos diferentes, mas realizando o mesmo tipo de puzzle. Então o buraco é muito mais embaixo. Mas cara, eu acho que eu posso dizer que talvez, Hero Wars seja um jogo bem tranquilo em relação a isso, por incrível que pareça. Por mais que seja um bait monstro e não tenha praticamente puzzles dentro do jogo, exceto pra pegar uns bonuzinhos, a gente tem um jogo chamado Eternal Sword M. E olha a gameplay de fundo. Se você acompanha o canal, talvez essa gameplay seja um pouco familiar pra vocês. Mas tu olha isso aqui, você fala, meu Deus, que isso? Olha esse gráfico. Que coisa bonita. Mobile já está nesse nível, já está rodando isso. Deve ser muito bom, né? Só deixa eu digitar rapidinho aqui. Lost Soul Aside no YouTube. Opa! Eu acho que esse jogo não é o Eternal Sword. Vamos ver como que é esse Eternal Sword. Hum... Pois é. Quando você entra no Eternal Sword, você vê que ele é simplesmente mais um jogo de RPG mobile, estilo Ragnarok, estilo Fly for Fun. Desses jogos aí que você tem que fazer missões de NPC e tem várias coisinhas pra fazer dentro do jogo. Pay to Win, como muitos dizem. Mas não tem absolutamente nada, nada a ver com o que é mostrado. que, na verdade, é uma gameplay roubada de outro jogo. Cara, isso é um nível gigante de propaganda enganosa e muito desonesto. Afinal, cara, nem o jogo é seu. Se você pagar seu game pra fazer um CGI fake, é ruim, mas é menos pior do que você roubar, né? Pegar uma gameplay, né, Eternal Sword, pra poder fazer uma propaganda. E simplesmente não ser nada daquilo que é o jogo. O pior é que na Play Store o jogo ainda tem avaliações muito boas. Mas não é um jogo que parece ser ruim pro padrão mobile. Por que não ser honesto em relação a isso? Por que não fazer, sei lá, por mais que faça uns efeitos mais bonitos, mas que mostre pelo menos a base do que é o seu jogo? É bem bizarro, né? Eu acho que esse aqui talvez seja um dos mais fake do mundo. E é absurdamente ridículo isso aqui, velho. Isso aqui não tem muito cabimento. E como se não bastasse um roubar, que tal outro roubar também partes de um jogo? Que é o Dark Regents. E olha aí, velho. Sim, cara, esse cara no fundo simplesmente é o ferreiro de Dark Souls. Tem até um vídeo zoando, é um meme isso, na verdade, do ferreiro feito numa velocidade muito alta que ele fica batendo um martelo muito rápido. E eles decidiram aproveitar isso de footage pra simplesmente colocar na propaganda deles como se estivesse upando uma arma do jogo que ia ficando super forte. Embora não seja nem uma AD muito bonita, você vê lá o André boladaço martelando os bagulhos e a arma upando o monstro. E aí no final aparece Dark Regents, né? Que interessante. Aí você vai entrar lá no Android, é óbvio que você não vai encontrar um Dark Souls. O máximo que tu vai encontrar é uma cópia de Diablo que joga automático pra você. É um jogo em Idol, né? Que basicamente o seu personagem vai andando sozinho catando os itens pelo mapa. Em resumo, então... Mais um pra conta do Papa da Enganação. Talvez uma das propagandas mais icônicas seja a de Mafia City. Talvez você tenha barrado com alguma dessas propagandas que são no mínimo hilárias. Elas são meio malfeitinhas, assim. Só que tem um ar de cômico. Geralmente você tem ali um cara que até virou meme na época que começa a level 1, aí acontece alguma situação inusitada, alguma situação fora da realidade que o cara upa pro level 40, pro level 99 e fica milionário. Aí você tem propaganda do cara ali fazendo seu testamento com já pra morrer o seu filho ali, level 1. Todo mundo tem level no jogo, né? Tudo mostra ali como sendo um jogo em terceira pessoa. A própria propaganda fala um jogo melhor que GTA. O que dá uma ideia de que talvez seja semelhante a GTA de alguma forma, só que no mobile. Mas, infelizmente, Mafia City não tem nada disso. É de longe ser um jogo como morre sendo praticamente em terceira pessoa ali como você vê nas propagandas. Inclusive, se você entra no Mafia City lá na Play Store tem um comentário que é o que todos nós queríamos falar. Eu fiquei interessado porque achei que era um jogo igual o da propaganda. Elas são muito engraçadas, mas o jogo em si é totalmente diferente do que é mostrado no anúncio. Faça um jogo igual do anúncio onde tem personagem em terceira pessoa e situações de decisão. Me senti enganado. Denunciei. E você vai ver muitos comentários disso tanto em vídeos do YouTube quanto na Play Store reclamando de que é totalmente diferente do anúncio. E sim, o anúncio também tem bastante decisões, né? Se você quer entrar no carro, por exemplo, ou fugir. Mas nada disso acontece porque Mafia City não é um jogo de terceira pessoa. E sim, mas um daqueles jogos que tem arrodo na Play Store de gerenciamentozinho de cidade, de reino, sei lá. Só troca o período histórico. Clash of Clans, Clash of Kings, Clash alguma coisa, Kings alguma coisa, Reino de alguma coisa, Mafia City. Só que aqui com o tema de Mafia. Você vai ter ali a mansão do mafioso, papapipa, e você vai fazendo construções, criando as tropas, né? Que são ali os recrutas da Mafia. Você pode ali usar esses recrutas para atacar outros lugares. Resumo. Cópia de Clash of Clans, cópia desses jogos ali que você tem tempo para construir as coisas, etc. E não tem nada, nada, exatamente nada a ver com a propaganda também. Mais uma enganação na sessão da tarde para vocês. E, galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Infelizmente, as propagandas são umas desgraceiras, mas é a vida, né? É o mundo. Infelizmente, temos essas coisas aí. Então, beijo no popô, abraços e fui. E aí E aí E aí